O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Imagine só poder ter acesso a uma biblioteca com mais de 50 mil itens de material técnico-científico e ainda de graça e sem precisar sair de casa. Pois isso é possível graças a um serviço digital do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. É o repositório digital institucional. Nosso assunto de hoje no Somos Mais UFPR. O repositório digital institucional da UFPR é uma extensão do sistema de bibliotecas da Universidade. O sistema disponibiliza o acervo da UFPR para a comunidade acadêmica e o público externo. Criada em 2004, a ferramenta é o resultado de um projeto de pesquisa do Centro de Computação Científica e Software Livre. Ele atendeu uma necessidade que a gente tinha no sistema de bibliotecas de criar as bibliotecas digitais. Em fim, de disponibilizar a produção técnica científica da UFPR em meio digital, não só para a comunidade acadêmica da UFPR, como para a sociedade em geral. Mas foi uma junção, na verdade, de uma necessidade que a gente tinha, uma necessidade técnica do sistema de bibliotecas, ao mesmo tempo em que estava acontecendo uma pesquisa no Centro de Computação Científica e Software Livre, com o professor Marcos Sunier e seus alunos de mestrado e doutorado, que, naquela época, já estavam fazendo testes e customização dos softwares. Então, aconteceu isso simultaneamente. Essa pesquisa do C3SL veio, na verdade, contribuir e resolver um problema técnico que nós tínhamos no sistema de bibliotecas, que era como disponibilizar todo o material que é produzido na Universidade Federal do Paraná, como teses, dissertações, revistas, até mesmo alguns livros, em meio digital, de maneira segura, confiável e pensando, inclusive, na preservação em longo prazo desse material e essa disponibilidade em longo prazo. O RDI, como também é conhecido, tem a função de coletar, preservar e distribuir materiais digitais. A grande função do repositório digital, ou a primeira, eu diria que é a visibilidade do conteúdo, que é gerado na Universidade Federal do Paraná, em meio digital, por meio da internet, para o mundo. Essa é a grande função. Por quê? Porque, pense, uma tese que é produzida aqui, ela pode ser vista por qualquer pessoa no mundo. A inclusão de itens no acervo é feita por servidores do sistema de bibliotecas da UFPR. Ao todo, cerca de 20 funcionários, entre bibliotecários, técnicos, estagiários-alunos de TI e de design, além de professores do Departamento de Informática, trabalham diretamente para o repositório. A maioria dos títulos está vinculada a materiais já existentes nas bibliotecas físicas da instituição. A inclusão dos itens no acervo pode ser realizada de duas formas. Via software de gerenciamento do acervo, Sofia, quando é feita a implementação das teses e dissertações, é catalogado nesse software de gerenciamento, e depois os dados são replicados para o DSpace, onde fica a nossa biblioteca digital de teses e dissertações, de monografia de graduação e de especialização. Ou então, via autosubmissão, que é um procedimento onde o professor, o pesquisador ou o aluno, ele mesmo acessa o repositório digital, através de um login e senha, e faz a inclusão do material diretamente na coleção. Quando os itens não têm vinculação com o acervo físico, a publicação é submetida ao repositório digital, geralmente pelo próprio autor depois de passar por análise. Na verdade, ele pode ter um vínculo ou não. No caso das teses e dissertações, elas possuem um arquivo digital que está atrelado junto à catalogação do bem físico. Quando é somente um objeto digital, ele está no repositório, normalmente sem nenhum tipo de vinculação. No caso, principalmente, dos itens da coleção Ré e Apeg, que são os recursos e práticas educacionais abertos, os professores ou os pesquisadores depositam automaticamente o item, eles preenchem os campos da descrição, que são chamados metadados, título, autor ou assunto, dentro da coleção específica, conforme o tipo de material, e no final fazem o upload desse objeto digital. Então fica aparecendo no nosso repositório o registro do item, a catalogação e o objeto digital. Outra função de grande relevância do repositório digital é a preservação de conteúdo. Esse tipo de ferramenta é importante, por exemplo, para a conservação de dados históricos de uma organização. A preservação é uma consequência de tudo isso, porque o repositório deve manter aquilo que está ali dentro, manter, disponibilizar e dar acesso. Mais a preservação, nós ainda fazemos também, em muitos desses documentos, em papel, como, por exemplo, as teses e dissertações. Nós não descartamos as dissertações e teses em papel, elas também estão sendo preservadas em papel. Mais de 50 mil itens de material bibliográfico técnico-científico fazem parte das bibliotecas e coleções digitais do repositório. E para disponibilizar todo esse conteúdo para o público acadêmico e externo, a ferramenta adota um modelo de utilização de software livre. O repositório digital institucional, ele usa três softwares que gerenciam o material que está ali. Ele usa um software que se chama The Space, que gerencia as teses, as dissertações, os vídeos, fotos, os REAs, os PEAs, como eu disse, em cursos educacionais abertos e práticas educacionais abertos. Tem o OJS, que é Open Journal System, que é o software de gerenciamento das revistas e e-mail digital. E temos também o OJS, que é o software que faz o gerenciamento dos eventos técnicos-científicos em e-mail digital. Esses programas são destinados à administração de diferentes modalidades de materiais, como dissertações, trabalhos de especialização, livros, revistas eletrônicas e também eventos, como conferências e seminários. O OJS, o Open Conference System, como o próprio nome diz, ele faz a gestão de conferências, de eventos científicos. E a gente coloca todo o conteúdo da UFPR ali. Então, na verdade, está no começo. Então, tem alguns poucos eventos ali. E no futuro a gente espera ter mais eventos, claro. E, assim, além de gerenciar as inscrições, envio de trabalhos, outras coisas, assim, nesse sentido do evento em si, você também vai ter o acesso ao objeto digital, ao artigo em si, que fica disponível ao público em geral e que acrescenta ao repositório digital. O OJS, o Open Journal System, ele é um software livre utilizado para a editoração de revistas científicas, no qual é possível fazer todo o fluxo editorial, que vai desde a submissão do artigo, que é feita pelo autor, incluindo avaliação por pares e finalizando, então, na publicação desse artigo e da revista. Além disso, o sistema de bibliotecas, ele presta suporte gerencial e operacional aos editores das revistas científicas, que aqui na UFPR são mais de 60 que estão presentes dentro desse sistema. Ele usa um software que se chama DSpace, que gerencia as teses, as dissertações, os vídeos, fotos, os REAs, os PEAs, como eu disse, cursos educacionais abertos e práticas educacionais abertos. Ao longo de mais de uma década de funcionamento, o repositório digital não para de crescer. Por ano, a ferramenta disponibiliza cerca de 2 mil itens novos. A média de acessos ao repositório digital passa de 11 milhões por mês, chegando a mais de 130 milhões de visualizações por ano, de acordo com o levantamento do próprio RDI. Para alcançar esses números, a equipe que trabalha para a ferramenta está sempre buscando deixar o repositório digital mais atrativo. A gente está trabalhando em relação à interface, a melhorar essa interface do repositório junto ao usuário. Então, dos três softwares, nós estamos trabalhando na interface tanto do DSpace, quanto do OCS, quanto do OJS. Até para que ele adquira a mesma identidade visual que já tem o nosso portal da informação e outros produtos do sistema de bibliotecas e que compõem, claro, a nossa Universidade Federal do Paraná. Em termos de cores, em termos da fonte utilizada, enfim, nós estamos tornando a interface mais amigável e que ela seja condizente com a própria identidade visual da Universidade Federal do Paraná e do sistema de bibliotecas. E quando se fala em atratividade, a imagem da ferramenta é algo muito importante. Para isso, todo um trabalho é feito para aprimorar a identidade visual do repositório digital. A reestruturação dos layouts das bibliotecas digitais do RDI proporcionarão aos usuários uma experiência melhor de interação com os conteúdos ali armazenados. A gente começou aí com o redesign do site, né? Eu fiz um pouco de parte desse processo, junto com o Marcelo e com a Alessandra. E, além disso, o meu primeiro contato com os editores foi através do trabalho que eu fiz com os banners das revistas. Os banners, eles ficam numa página que é individual de cada revista e é um espaço que eles têm para mostrar a cara da revista, assim, né? Aí, mais recentemente, eu comecei esse trabalho com as identidades visuais e, dentro desse trabalho, a gente acabou percebendo que existia uma dificuldade dos editores, às vezes, com a diagramação dos artigos, né? E, então, a gente foi atrás de ver como resolver isso. A Joyce é estudante de design gráfico e uma das responsáveis pela repaginação, ou seja, pela nova cara da ferramenta, uma oportunidade de crescimento profissional enquanto ajuda no desenvolvimento do repositório digital. Nossa, tem sido bem interessante, assim, porque é muito diferente você realmente trabalhar do que das coisas que você faz dentro da faculdade, né? Lá a gente faz... A gente não tem esse contato direto com as pessoas, né? Com... Assim, com uma demanda, né? Verdadeira, real. Pra mim, tem sido muito legal e eu tive contato agora com a identidade visual, com a produção de site, né? Então, pra mim, foi maravilhoso. Graças a todo esse trabalho, o repositório digital da UFPR já conquistou até reconhecimento internacional. É o sexto maior do mundo em número de páginas indexadas pelo Google. O levantamento é do Webometrics, ranking internacional de universidades em todo o mundo que compara o volume de conteúdo e relevância da produção científica e acadêmica na internet. Reconhecimento vindo de fora, que aqui dentro se transforma em orgulho. O repositório digital institucional tem um papel fundamental dentro da Universidade Federal do Paraná, porque é por meio dele que toda a produção técnica científica da universidade é difundida para o mundo por meio da internet. Para isso, nós cuidamos com os softwares que nós utilizamos, nós cuidamos ao utilizar padrões internacionais para que essa visibilidade possa ser mantida em longo prazo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto